E agora nós vamos falar de música. É uma música especial, uma música que eu tenho certeza que você vai curtir também. Meu convidado deste bloco é o Manuel Cardoso. O Manuel Cardoso está aqui comigo mostrando um pouco do seu trabalho. Ele vai mostrar para vocês também. Olha só, tem uma curiosidade super importante. O Manuel, ele é português. E hoje ele veio falar um pouquinho dessa sua vocação pela música, desse seu amor pela música e desse seu trabalho também. Como é que vai? Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado. Vamos falar um pouquinho desse trabalho seu. Você aqui está trazendo, você é cantor. Qual é o estilo musical seu? Eu gosto de música romântica, por nome é aquilo que eu canto. Tento imitar o Roberto Carlos, porque não há outra forma. Como o Roberto Carlos, é só eu. É um ícone do romantismo, não é? Então eu tento. As pessoas dizem que os portugueses todos são românticos. Isso é verdade ou não? Acredito que sim. Uns são, outros são fingidos. Mas isso é normal. Sim, você é um dos representantes do romantismo de Portugal. Exatamente. E você é natural de onde? Lisboa mesmo. Lisboa. Fala para a gente como é que é Lisboa, como é que são os portugueses em relação à música. Eles são bem receptivos. Quando eu digo música, eu digo música também de outros países. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, nós gostamos muito de música, essencialmente música brasileira, não é? Porque como o Brasil é nosso, como nós costumamos dizer, eu pelo menos tento, além de cantar outro tipo de música, tento cantar música brasileira, porque eu canto muita música brasileira, umas minhas, outras de brasileiros, porque a música brasileira, não há dúvida, que é aquela música que se impõe a nível romântico, não é? É verdade. Em relação a países portugueses, no Brasil, vamos falar sobre como é que você divide o seu tempo aqui e em Portugal. Você mora aqui, mora em Portugal, fala sobre isso. É. Eu, há 15 anos, vim visitar Fortaleza, porque o Brasil eu já conhecia, não é? Há 15 anos. Há 15 anos, vim visitar Fortaleza e, como o meu ramo primário é construção, eu fiquei, encantado com o Beach Park e, então, na altura, construí lá no Beach Park um condomínio que ainda existe, de 80 apartamentos, que é o condomínio Portugal-Vilaz, que é onde eu tenho a minha casa e é onde eu vou e fico quando venho cá. E, então, tenho dividido o meu tempo Portugal-Brasil, porque em Portugal o meu negócio também é construção e mediação e com as músicas, não é? A música, como é uma coisa que eu gosto de fazer. Desde quando? Desde sempre, de um tempo para cá? Há muitos anos mesmo. Há muitos anos. Já tenho muitos CDs editados e muita música cantada. Gente, detalhe. Ele não é só cantor, ele é compositor também. Empresário, cantor e compositor. Quando é que surgiu a composição na sua vida? Há uns anos atrás, pelo gosto, pela música é fácil a gente compor, não é? Pela música e pela vida que vamos passando durante os anos, à medida que o tempo vai passando é fácil compor, não é? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses CDs, não é? CD e DVD que você trouxe aqui para a gente. Vamos falar primeiro do pretinho, desse preto, que é o Sabe Deus Como Te Amo. Vamos falar um pouquinho como surgiu a ideia de lançar esse DVD e CD. Por favor, fique à vontade. O Sabe Deus Como Te Amo é a letra e a música é minha. Ah, é? Por acaso, é. É muito fácil, não é? Falar em amor e falar em Deus, é muito fácil. Esta música, eu apostei nela. Mas você compôs essa música porque você passou por alguma situação em especial ou não? Ela veio naturalmente. É assim, normalmente nós passamos sempre, porque se nós ouvirmos bem as músicas, todas elas têm a ver conosco. Há sempre algo em todas as músicas que têm a ver conosco. Então, falar em Deus e falar no amor, não há outra hipótese. É completo. Certo. Então, aqui nós temos 20 faixas, não é? São 20 músicas. Olha, tem uma aqui, Eu Sou Taxista, é o nome da música. Amor Fica Comigo, Já É Tarde Amor. Tem muita música romântica aqui, viu? Mas essa do Já É Tarde Amor, por acaso, quando eu canto ao vivo, eu canto Nunca É Tarde Amor. Ah, é? É. Pronto, fica bonito. Eu acho que nunca é tarde, não é? Tem uma música aqui chamada Cuica. Cuica. Cuica era um bar que eu tinha. Ah, tá. Em Portugal. A gente pensa que é Cuica, não é? Aquele instrumento de samba. O instrumento era o nome do meu bar em Portugal. Ah, é? E neste momento ainda faço muitos shows em Portugal com o nome de Cuica. Inclusive, você falou para mim que ia fazer um show lá em Portugal, não é? Agora, no próximo mês. Sim, isso é para a apresentação do novo CD, não é? Opa, vamos ver aqui o novo CD. A apresentação do novo CD, que é só músicas do Roberto Carlos. Nossa, aí é que fica romântico mesmo. É mesmo. Olha aí, gente, café da manhã, cama e mesa. E roupa lavada. Ah, mulher de 40, gostei. Jesus Cristo, uma música muito bonita. Nossa Senhora, você está puxando para o lado religioso também, isso é muito bom, da fé, né? Distância, é linda essa música também. Também. E que música você vai cantar aqui para a gente hoje? Hoje eu vou cantar duas músicas. Uma delas do Roberto Carlos, do meu novo CD, que eu também já canto há algum tempo. Que eu penso que é uma música que todo mundo conhece, que é as emoções, não é? Ah, sim. Quem é que não conhece as emoções? É um clássico, não é? Quem é que nunca teve emoções? Quem nunca teve? Todo mundo tem. Mas, antes das emoções, vou cantar Os Amantes. Os Amantes também é uma música que todo mundo conhece. Também é um grande êxito, que era da Felicida Marabrandes. Então, vamos conferir. Vamos lá. Então, com vocês, Manuel Cardoso. Vamos começar com a música? Com Os Amantes. Os Amantes. É. Fica à vontade, hein? Tá, obrigado. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor. Amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor. Para matar a saudade, da felicidade, os instantes que juntos passamos, e promessas juramos, reviver os momentos, De sonho e de paixão, das palavras loucas, vindas do coração. Meu amor, ai, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nesta hora, para nunca mais eu ver você partir. Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra. Seja onde for, para falar de amor. Qualquer dia, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, para falar de amor. Para matar a saudade, da felicidade, os instantes que juntos passamos, e promessas juramos, reviver os momentos, de sonho e de paixão. Meu amor, ai, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nesta hora, para nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ai, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nesta hora, para nunca mais eu ver você partir. Meu amor, ai, se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nesta hora, poder parar o tempo nesta hora, poder parar o tempo nesta hora, para nunca mais eu ver você partir. Só que, em Portugal, você vai ter uma apresentação. Você vai ter uma apresentação, que vai ser feita em abril, não é isso? Para esse DVD, que seria o lançamento lá em Portugal. Vai ser o lançamento lá, sim. Lá em Portugal. E os dois já estão lançados aqui no Brasil. Este do Roberto Carlos ainda não lancei no Brasil. Já está circulando. O do Roberto Carlos. O do Roberto Carlos, ainda não foi lançado. Ainda não foi lançado. Estou a anunciar. Ah, que maravilha, agradecendo aí ao Paulo Roberto, trazê-lo aqui, olha aí, ainda não foi lançado, e aqui a gente já trouxe, para mostrar para vocês que estão em casa, para adquirir esse DVD. Como é que as pessoas podem proceder, conhecer o seu trabalho um pouquinho mais? Eu penso que, só se for através da minha página, Manuel Cardoso, cantora. Manuel Cardoso, cantor. Sim, tem no YouTube as músicas, não precisam de comprar. Tem um canal no YouTube? Tenho. Hoje, já ninguém precisa de comprar. É verdade. Vão ao YouTube e podem retirar as músicas e ouvi-las e levá-las sem ter a questão. Para conhecer o trabalho. E para levar você para um evento, como é que elas podem fazer? Isso é mais complicado, porque eu sou um bocado pesado para me levarem, não é? Mas para me contratarem é muito fácil, tenho os meus contactos. Que são esses que você tinha até passado para mim. É o 99977-0077. Vocês estão conferindo aqui também caracteres. 99977-0077. Desculpa, 0077. Vou repetir para não confundir. 99977-0077. Esse número é o WhatsApp também? Também. Esse é o do Brasil, não é? E tem também o fixo. Sim, é 5585. Isso. Brasil, Ceará. E nós temos o de Portugal. Temos o de Portugal. Que é o 99977-0077-00854. Pronto. Esse daí você... Esse tem que ligar o mais 351, não é? É. 351. Isso. Eu quero aproveitar para agradecer o Paulo Roberto, que trouxe você. Além do Paulo Roberto, a Artemil Simontezuma, que está aqui também. Muito obrigada pela presença de vocês. Você já esteve no programa do Silvino Neves também. Um beijo, Silvino. Vamos lá voltar esta semana. Ah, é? Então vamos já convidar vocês que estão em casa a assistir o Silvino Neves. Que nós estaremos também lá com o Manuel Cardoso. Vocês vão conferir. E aqui no programa Conexão também, Manuel Cardoso com um pouquinho mais de música. Pode ser? Pode. Qual seria a música que você tinha falado? Agora vai ser a música do Roberto Carlos. Roberto Carlos. Então vamos lá. Com vocês, Manuel Cardoso. Emoções aqui no programa Conexão. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando para você e às mesmas emoções, sentindo-me. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti, partindo. E às vezes eu deixei, você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei já sofrer, mas não deixo de amar. Se chorar eu se sorrir, o importante é que emoções eu vivi. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo. De frente para você, e às emoções se repetindo. Embaixo com a vida, o que é ela me traz? Na fé que me faz, otimista de bem. Eu chorei, eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu chorei, eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Eu chorei, eu se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Ai, como é bom, como é gostoso ouvir música assim, né? Música romântica, música de qualidade. Quero agradecer a sua participação, Manuel Cardoso. E agora eu queria que você, é o momento de você olhar ali para aquele rapaz bonito, simpático, chamado Néstor Salles, o nosso câmera, e aí você vai falar com os nossos telespectadores. A sua mensagem final para eles, para que a gente possa chamar o nosso intervalo. Mas antes, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença. E você vai fazer as honras para chamar o nosso intervalo, tá bom? Dá o seu recado, depois você chama o nosso intervalo. Pois, é um prazer também estar na vossa companhia. Muito obrigado pela vossa colaboração. Pois, sem vocês, é impensável, não é? Nós podermos salientar e ter aqueles espetáculos que as pessoas gostam de ouvir. Muito obrigado e até breve. Peço que brevemente estaremos juntos, quando o CD for lançado, para divulgarmos o mesmo, não é? Muito obrigado e intervalo. Oh, ia ser. Intervalo. Tchau, tchau. A gente volta já.